Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje, teremos questões de... Especial PRF, Lei nº 14.071, Carreiras Policiais. Estudante estuda, inéditas 2021. De acordo com a Lei nº 14.071 de 2020, é correto afirmar que... Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical, que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Item correto, Lei nº 14.071 de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical, que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Estudante estuda, inéditas 2021. De acordo com a Lei nº 14.071 de 2020, é correto afirmar que... A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo legislativo de trânsito, dos estados ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Item errado, Lei nº 14.071 de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Estudante estuda, inéditas 2021. De acordo com a Lei nº 14.071 de 2020, é correto afirmar que... Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União organizar registro nacional positivo de condutores RNPC... Item correto, Lei nº 14.071 de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 19, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, inciso 31, organizar, manter e atualizar o registro nacional positivo de condutores. Essa e outras questões você encontra em nosso curso de Elite para a Área Policial, em vídeos, áudios e PDFs. Para intensificar a absorção do conhecimento, basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link desejado.